Olá, pessoal! Eu sou a professora Rafaela Lima. Sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso canal de Física para Universidades e Concursos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. A questão que nós vamos resolver hoje, ela caiu no concurso Colégio Pedro II, Edital 2013, e tem o seguinte enunciado. Um objeto pontual está na frente de um espelho plano. Em certo instante, o objeto começa a deslocar-se com velocidade em uma direção perpendicular ao plano do espelho. Logo em seguida, o espelho começa a movimentar-se em uma direção que faz um ângulo de 60 graus com a direção da velocidade do objeto. Considere que o plano do espelho mantenha-se sempre perpendicular à direção da velocidade do objeto, que as velocidades sejam constantes e que as medidas das velocidades em relação ao solo sejam módulo da velocidade do objeto, 5 metros por segundo, módulo da velocidade do espelho plano, 10 metros por segundo, a velocidade da imagem do objeto formado pelo espelho em relação ao solo é de... Aí, aqui, como alternativas, nós temos 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, 15 metros por segundo e 20 metros por segundo. Nesse caso aqui, nós estamos interessados em descobrir a velocidade da imagem do objeto formado pelo espelho em relação ao solo. O primeiro passo nessa questão é anotar os dados que a questão nos oferece. Então, aqui, nós vimos que o módulo da velocidade do objeto, esse módulo, eu vou descrever ele como sendo VP, onde P representa o objeto. Então, o módulo de VP é igual a 5 metros por segundo. A questão também nos informou o módulo da velocidade do espelho plano. Então, esse módulo da velocidade do espelho plano, eu vou escrever como sendo VE, onde esse E é relativo ao espelho. Então, o módulo de VE vai ser igual a 10 metros por segundo. E a questão quer saber a velocidade da imagem do objeto formado pelo espelho, só que em relação ao solo. Então, observe que eu vou descrever esse módulo dessa velocidade como sendo a priori VP', onde P' é a nossa imagem formada por esse objeto P, ok? Então, a velocidade, eu vou escrever a velocidade relativa da imagem em relação ao solo como sendo o seguinte. V, R de P', S, isso é a velocidade relativa da imagem em relação ao solo, vai ser igual ao quê? A velocidade relativa da imagem em relação ao espelho, mais a velocidade relativa do espelho em relação ao solo. Então, nós vamos escrever essa notação como sendo V de RP'E, que é a velocidade relativa da imagem em relação ao espelho, que está em movimento, mais a velocidade relativa do espelho em relação ao solo. V, R, E, S. E observe que aqui vai ser de nosso interesse apenas a velocidade relativa, apenas a velocidade do espelho em relação ao eixo X, porque a gente pode decompor essa velocidade do espelho em termos de V, Y e V, X. Então, decompondo, nós vamos ter aqui, na vertical, nós vamos ter V, Y e na horizontal, decompondo esse vetor, nós vamos ter V, X. Então, observe que nós só estamos interessados na velocidade do espelho no eixo X, porque é a velocidade relativa em relação ao solo. Então, aqui nós temos que o nosso V, Y vai ser o V, E, seno teta, e o V, X vai ser o nosso V, E, cosseno teta, que, no caso, esse teta é o ângulo formado entre o espelho e o solo, entre o vetor da velocidade do espelho e o solo. Então, nós temos que o V, X vai ser V, E, cosseno de 60. Mas a questão nos informou o módulo da velocidade do espelho, que é 10 metros por segundo. Então, substituindo, nós temos 10, que multiplica o cosseno de 60, que é igual a 1 meio. Então, 10 vezes 1 meio vai ser igual a 5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do espelho em relação ao eixo X, 5 metros por segundo. Observe que a velocidade relativa da imagem em relação ao espelho vai ser igual à velocidade relativa do objeto em relação ao espelho. Então, nós temos a seguinte igualdade, V de PE vai ser igual a V de R, P'e, que são as duas velocidades relativas, tanto do objeto em relação ao espelho, como da imagem em relação ao espelho. A velocidade relativa do objeto em relação ao espelho vai ser a soma das duas velocidades, a soma da velocidade do objeto mais a velocidade do espelho em relação ao eixo X. Tudo isso vai ser igual à velocidade relativa da imagem em relação ao espelho. Então, observe que aqui a gente está trabalhando apenas com os módulos, ou seja, os valores positivos dessas velocidades. Então, substituindo esses valores, nós vamos ter que a velocidade relativa da imagem em relação ao espelho vai ser igual à soma das duas velocidades. A velocidade do objeto, que nós sabemos que é 5 metros por segundo, mais a velocidade do espelho em relação ao eixo X, que nós encontramos que também é 5 metros por segundo. Portanto, a velocidade relativa da imagem em relação ao espelho vai ser 10 metros por segundo. Observe que nós ainda precisamos encontrar a velocidade relativa do espelho em relação ao solo. E essa velocidade vai ser exatamente igual à velocidade do espelho em relação ao eixo X. Então, nós temos essa outra igualdade, que a velocidade relativa do espelho em relação ao solo vai ser a própria velocidade do espelho em relação ao eixo X, que é igual a 5 metros por segundo. Portanto, a velocidade relativa da imagem formada por esse objeto em relação ao solo vai ser a soma desses dois valores que nós encontramos, 10 metros por segundo mais 5 metros por segundo. Então, a velocidade relativa da imagem em relação ao solo vai ser igual a 15 metros por segundo. Aqui, como alternativa, nós vamos ter a letra C, 15 metros por segundo. Tchau, 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 tchau.